Em época de safra de uva, o extensionista da Emater, Enio Todeschini, nos dá uma dica técnica sobre uma das principais doenças que afetam a produção de uva e podem colocar em risco toda a produção da safra. Eu sou Enio Angelo Todeschini, extensionista rural do Escritório Regional de Caxias do Sul. Hoje nós estamos em um pareral de Niagra Rosada, em princípio destinada para a produção de uvas para consumo. E a dica de hoje vai para a questão fitossanitária e dentro dessas para a principal fitopatia, uma das duas principais que afetam, que incidem sobre os parerais, sobre a produção de uva, que é o miúdio ou também é a famosa mufa. Então, do florescimento em diante, senhoras produtores, senhoras viticultoras, tem que tomar muito cuidado com essa fitopatia, com essa doença, que ela pode colocar em risco toda a produção da safra. Então, a primeira ideia é tratamento de inverno. Com uma boa sulfocálcica, fazer um tratamento de inverno para reduzir fonte de inócuo. O que seria fonte de inócuo? O número de sementes que estão dentro do pareral. Depois, a gente recomenda tomar muito cuidado da floração para adiante, para frente, para não chegar a esse momento de nós termos, aqui a gente pode mostrar, o miúdio, a mufa que entrou lá na flor e deixa o grão preto, escurecido, murcho e ele vai caindo todo. Aí compromete praticamente toda a safra. São grãos, são bagas perdidas. Isso aqui ingressou, incidiu lá na flora. Então, muito cuidado, principalmente em anos de euninho, ou seja, em anos de muita chuva na primavera, que complica muito os tratamentos, dificultam. E também a umidade livre nas partes vegetativas e reprodutivas, no caso a baga aqui, de 4 a 6 horas germina os esporos, a sementinha nasce e ela penetra nas bagas ou mesmo nas folhas, deixando as folhas às vezes comprometidas. Aqui as folhas estão bem sadias, não se enxerga nenhuma mancha, mas a questão é que na florada, o produtor, com excesso de chuva, às vezes, nem conseguia ingressar no Parerau. E aí nós temos essa consequência danosa, que com certeza vai afetar, vai interferir nos rendimentos físicos do Parerau, ou seja, na produtividade. Então, esse manejo com doenças tem diversos produtos, cada variedade de pareira, de uva, tem os seus produtos adequados, não é que sirvam todos os produtos fungicidas para todas as variedades, não. Tem muitas variedades, diversas variedades aqui na serra, que não aceitam um grupo de fungicidas que causa fitoxidez, ou seja, intoxicação pelos próprios fungicidas, aqueles produtos, principalmente com base química de enxofre ou de manganês.